Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são fragrâncias suaves, tá? Que não tem esse toque marcante, que exala muito. São fragrâncias mais contidas, mais suaves, mais rente a pele. Mas que mesmo assim rendem elogios. E sim, eu tenho algumas fragrâncias aqui que eu nem sinto muito, que eu acho eles bem rente a pele, mas que um volta e meia, uma pessoa ou outra comenta ou pergunta que perfume é que eu estou utilizando. Vamos lá conhecer a minha seleção. O primeiro perfume que eu trago pra vocês, inclusive, é um dos últimos perfumes, assim, suaves que eu utilizei e que eu fui questionada que perfume eu estava utilizando e outra pessoa chegou próxima a mim e falou, comentou que o perfume estava cheiroso. E eu lembro que eu dei pouquíssimas borrifadas, inclusive foi na academia, um dos elogios. Eu dei pouquíssimas borrifadas, foram três ou quatro borrifadas e é uma fragrância que eu acho mais rente a pele. E eu estou falando do Ecos Açaí, o Ecos Frescor Açaí. A última vez que eu trouxe ele, em algum vídeo aí, me disseram que o da nova embalagem, que veio o nome grande, né? Eles não estão fixando muito, nem projetando muito. Esse perfume, a proposta dele, esse frescor, né? Já não é uma fragrância que fixa e projete muito. Ele tem aquele cheiro meio que de shampoo, de cabelo lavado, de gente fresquinha, cheirosa. E eu acho que ele super combina pra ir pra academia, pra fazer caminhada, pra você usar em dias quentes, pra ir trabalhar. Ele combina, assim, pro dia a dia. E eu utilizei pra ir pra academia, utilizei pra ir pra casa da minha mãe. E foi uma fragrância que as pessoas, umas três, quatro pessoas me perguntaram que perfume eu tava utilizando. Ou comentou que perfume cheirosinho, né? Gostoso. E é uma fragrância que eu acho suave. Eu não acho ele marcante, eu não acho ele imponente, eu não acho que ele deixa aquele super rastro. Quem vai perceber, realmente, é quem chegar mais próximo a você, mas que me rendeu elogios e eu gostei, tá? Inclusive, ele tava paradinho aqui. E quando eu utilizei, que eu recebi elogios, eu usei de novo. Hoje em dia, aqui tá muito quente, muito quente mesmo. Então, eu tô optando por algumas fragrâncias mais frescas, né? Apesar de eu gostar das fragrâncias marcantes, adocicadas, abanilhadas, ambaradas. Geralmente, nesse período, no verão, eu procuro utilizar os meus perfuminhos aqui, que são frescos. Que são mais confortáveis, agradáveis e versáteis. E o Ecos Açaí, o Ecos Fresco Açaí, me trouxe aí elogios. Mesmo sendo uma fragrância mais rente à pele, mais fresquinha, mais contida, tá? Ele é bem fresquinho, tem cheirinho, assim, frutado, tá? Não sinto aqui um açaí super forte, mas como se fosse uma fruta com um toque floral. O açaí, né? Com um toquezinho floral fresco, com um toque até bem elegante, tá? E sim, mesmo sendo mais suave, ele me rendeu elogios. Outro perfume que eu acho bem suave, mas que mesmo suave, fixa praticamente o dia inteiro na minha pele, e que me rende elogios, mesmo sentindo ele bem contido, é o Ilia Tradicional de Natura. Gente, o Ilia é um perfume floral, frutado, fresco e contido. Ele realmente é contido. Assim, eu uso muito ele pra ir aos domingos na casa da minha mãe, que eu já falei pra vocês, mas a minha mãe, ela tem uma sensibilidade maior à fragrância. E geralmente, nem sempre, mas geralmente, eu uso alguma fragrância mais leve. Principalmente porque aqui tá muito calor. Então, em dias quentes, eu procuro fragrâncias mais leves mesmo, e às vezes é devido a tentar não incomodá-la mesmo, tá? E o Ilia é uma fragrância que eu costumo ir muito pra casa da minha mãe aos domingos, e que alguém sempre pergunta, algum vizinho, que a gente senta na porta, às vezes durante a tarde, que lá é bem fresquinho, bate o ventinho bem gostoso. Então, gente, as pessoas sempre me perguntam que perfume eu tô usando com o Ilia. Às vezes eu nem acredito, porque realmente eu acho ele leve. Eu acho que ele perfume mais rente a pele, que é um perfume mais contido, que fica mais em você. Apesar de senti-lo o dia todo, é uma fragrância que eu sinto em mim, mais pra mim. Como se fosse uma áurea perfumada ali ao meu redor, mas muito rente a mim, e não para os outros. E é uma fragrância que geralmente eu sinto, eu recebo elogios. As pessoas perguntam ou comentam que o perfume é bom. E é uma fragrância que eu acho super leve, super dia-a-dia, super versátil, super rente a pele. Mas sim, é suave, é leve, mas que me rende bastante elogios, o Ilia tradicional de Natura. Confesso que hoje em dia nem tanto, porque eu uso pouco. Mas quando eu usei como assinatura, era uma fragrância que as pessoas me perguntavam que perfume eu estava utilizando, ou falava que o meu cheiro era muito bom, e eu usava mesmo ele como assinatura em bastante borrifadas, e mesmo assim não achava que era uma fragrância que chegava chegando, super marcante, não, tá? Apesar de ter sido reformulado, era um perfume que sempre teve essa característica, de ser uma fragrância mais contida. Estou falando do Acordes tradicional de O Boticário. É um perfume, gente, que eu sou apaixonada nesse cheiro. Pra mim ele tem um cheiro de sabonete, de luxo, cheiro de requinte, cheiro de mulher refinada, de mulher elegante, de mulher arrumada, de mulher cheirosa, tá? Me remete muito a isso. Só que ele é leve, é um floral levemente adocicado. Ele não é doce, ele é levemente adocicado. E é uma fragrância que não deixa tanto rastro. É aquele perfume que deixa aquela aura, como eu falei do Ilia, mais rente a você, mais cheirosa, tá? Quem vai sentir é quem chegar mais próximo. Mas é um perfume que todas as vezes que eu utilizava, as pessoas me perguntavam que perfume eu tava utilizando. Minha mãe era apaixonada no cheiro desse perfume. As pessoas sentiam ele, que era uma fragrância até que as pessoas conheciam e comentavam do meu cheiro. Como eu falei pra vocês, hoje em dia é um perfume que anda até bem esquecidinho aqui, ó. Usei bem pouquinho, porque me deu saudade, eu resolvi trazer novamente. É um perfume que eu preciso trazer um pouquinho mais pra frente, porque em dias quentes eu acho que ele fica perfeito. É um floral que eu acho que é bem confortável, bem agradável, dá pra você usar em dias quentes perfeitamente. E é um perfume leve, suave. Um floral leve, com cheiro realmente mais requintado. Eu acho que tem um cheiro do requinte, mas ele é leve e é um perfume que sempre me rendeu elogios. Como eu disse pra vocês, não sei nessa versão agora, porque o Boticário sempre vai reformulando as fragrâncias. Mas ele nunca foi um perfume marcante, oponente. Mas me rendia elogios mesmo, sendo mais suave. Outro perfume que eu sinto leve, um cheirinho mais de limpeza, de amaciante, de conforto, de gente limpa, de gente asseada. Mas que as pessoas voltam e meia me perguntam que perfume eu tô utilizando. É o Biografia Tradicional de Natura. Pra mim ele tem esse cheiro de conforto, como se fosse um amaciante, de uma roupa limpa, sabe? Não sinto cheiro de sabão em pó aqui. Eu sinto cheiro mais voltado pro amaciante do que pro sabão em pó, realmente. É um cheiro fresco, um floral verde, bem fresquinho, bem gostoso, bem aconchegante. Pra dias quentes eu acho ele perfeito. Depois de reformulado eu vi muita gente reclamando de ser um perfume que não fixa muito, que não projeta muito. Na minha pele ele é como ilia. Ele fixa, eu sinto ele o dia inteiro. Só que de uma maneira mais contida. Eu não sinto que ele exala ao ponto de tomar uma sala, um ambiente, não. É aquele perfume que tá aqui, eu tô trabalhando e eu estou sentindo aquela fragrância por muito tempo. É um perfume que eu acho extremamente confortável, versátil, agradável, tanto pra usar quanto pra sentir. E em dias quentes ele fica perfeito. E apesar de senti-lo suave, mais rente a pele, é uma fragrância que volta e meia, como eu falei, as pessoas me perguntam que perfume eu tô utilizando ou comentam da fragrância que é muito gostosa e tal. Inclusive preciso pegar pra utilizar mais agora pra fazer atividade física e pra usar em dias quentes, que eu acho que ele fica perfeito. Outro perfume que eu sei que algumas pessoas podem não concordar, porque algumas pessoas sentem ele de uma forma diferente, mas aqui na minha experiência, no meu convívio dia a dia com ele, eu acho ele um perfume leve e que sempre me rendeu elogios. Principalmente quando eu uso ele pra trabalhar. E eu estou falando do Luna tradicional de Natura. Como eu falei pra vocês, ele já foi minha assinatura de trabalho. E é uma fragrância que eu gosto. Volta e meia eu tô pegando pra utilizar, porque ele é leve, mas ele é confortável ao mesmo tempo. Ele é aquele cheiro de pessoa limpa, ele é um chipre, então a gente sente uma base de perfume chipre, mas não é um perfume pesado, não é um perfume denso. É um perfume que eu sinto frescor, eu sinto presença de flores, e eu sinto um leve fundo amadeirado, mas eu não sinto aquele amadeirado de perfumes masculino. Aquele amadeirado mais elegante, mais confortável, mais versátil, talvez. É um perfume que eu acho bem dia a dia, bem confortável. Pra dias quentes eu acho que ele fica perfeito, porque ele me traz uma sensação fresca, muito gostosa, fixa bem. Não acho que ele projete ao ponto de incomodar o que seja invasivo, agressivo, não. Como eu disse, na minha pele ele se comporta como um perfume mais suave, como um perfume mais diurno, mais dia a dia, mais versátil, mas que me rende muitos elogios, que as pessoas sempre me perguntaram que perfume eu estava utilizando, tá? Outro perfume também que eu acho que é leve, tá? Na minha pele ele fica bem levezinho, mas que das últimas vezes que eu utilizei, teve sempre alguém que me perguntasse que perfume eu estava utilizando, e eu estou falando do Aureen Rubra, que é uma fragrância floral, adocicada, levemente atalcado, muito suave. Eu posso passar muito desse perfume, que ele fica bem suave na minha pele, mas é uma fragrância que as últimas vezes que eu utilizei sempre teve alguém para perguntar que perfume eu estava utilizando. Algumas pessoas acham ele parecido aí com o Chunchu Sexy, se eu não me engano, não achei, que é aquele rosinha, não achei ele parecido, tá? Eu acho que ele tem um toque floral bem versátil, bem elegante, bem gostoso, atalcadinho, adocicado, muito confortável, que dá para você utilizar como assinatura no dia a dia também, tranquilamente, mas que, como eu disse, apesar de suave, de ficar bem rente a pele, nas últimas vezes que eu utilizei, as pessoas me perguntaram ou me questionaram que perfume eu estava utilizando, tá? E para finalizar, eu trouxe um que eu também acho leve, mas eu já vi relatos de meninas que acham ele bem marcante, o lado atalcado dele, mas na minha pele ele fica um perfume mais suave, mais contido, tá? E eu estou falando do Chique Cherie, tá? O Chique Cherie, para mim, gente, ele é suave, tá? Ele é atalcado, sim, floral atalcado, levemente adocicado, esse toque frutado dele vai se perdendo um pouquinho, porque ele tem a pera aqui, né? Por isso que algumas pessoas remetem ele ao idolo de Lancome, não acho que tenha essas grandes semelhanças, essas grandes características, mas é um perfume que eu sinto esse lado frutado, esse lado floral atalcado, mas leve, tá? Ele não fica pesado, ele não fica denso, ele não fica super atalcado, a ponto de eu não conseguir utilizar no dia a dia, eu consigo tranquilamente. É um perfume que, mesmo sendo assim na minha pele, as pessoas me perguntam que perfume eu estou utilizando, tá? Ele já... já indiquei para amigas, inclusive eu lembro sempre da Lizzie quando eu pego esse perfume, porque ela só... ela conheceu pela minha insistência. Ela disse que não ia comprar, se conhecei tal, eu mandei ela abrir, ela abriu, amou, ficou com o perfume e me mandou outro que eu tinha comprado na mão dela, e é uma fragrância gostosa, apesar de calma, apesar de ser mais suave, com toque mais elegante, é um perfume que rende elogios sim, as pessoas perguntam e percebem que perfume você está utilizando. Então, gente, esses foram alguns perfumes que eu acho super tranquilos, super... é... mais rente a pele, com uma pegada mais elegante, mais confortável, mais agradável, mas que volta e meia as pessoas perguntam que fragrância você está utilizando, e eu queria que vocês contassem aí nos comentários, quais fragrâncias vocês têm que vão aí nessa pegada, mais suave, mais contida, mas que sempre está rendendo um elogio ou outro, tá? Que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí